Pois bem, nós vamos tratar dessa questão dos aspectos polêmicos do habeas corpus e a jurisprudência no STJ e no STF. É óbvio que sabemos que o habeas corpus é um instrumento de cidadania. Certamente no nosso ordenamento jurídico é o instrumento que mais se aproxima daquilo que se possa chamar de liberdade na medida em que uma das suas mais fundamentais características é a de que ele pode ser manejado por qualquer pessoa. Não há necessidade que seja advogado. Nós sabemos que sua regulamentação se encontra no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Portanto, ele foi elevado ao conceito de garantia. Nós temos uma sistemática de direitos fundamentais, como os senhores sabem, uma sistemática de direitos e garantias. O instrumento do habeas corpus é uma garantia na medida em que ele garante o direito à liberdade. Então, serve ele, está ele lá elevado no altar, como eu gosto de dizer, dos direitos e garantias fundamentais. Os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal também regulamentam o habeas corpus, dão suas características. E é fundamental que um país que se diz democrático ou que busque no seu dia a dia se estabelecer na comunidade internacional como Estado Democrático de Direito, é fundamental que esse Estado mantenham determinados valores em lugares especiais. E isso eu falo com relação ao habeas corpus. E o motivo da nossa conversa hoje vem exatamente ao encontro de que, infelizmente, no Brasil, o habeas corpus hoje tem sido atacado, tem sido mitigado o seu valor e tem sido tolido o seu exercício de manejo. Nós sabemos que há regras, como todo instrumento posto em juízo, há regras a serem obedecidas. Os artigos 647 e seguintes, especialmente o artigo 647, fala em violência e coação ilegal. Obviamente, nós só podemos impetrar um habeas corpus quando estivermos diante de uma coação ilegal. Eu costumo dizer em sala de aula, a decretação de uma prisão é uma coação? Sem dúvida. Mas nem sempre ela é ilegal. Nem sempre ela é legal. Quando ela for ilegal, será passível de impetração de habeas corpus. E sempre para garantir o direito deambulatório. Na verdade, o habeas corpus, só a guisa de uma pequena lembrança histórica, surge em 1215 na Inglaterra, na carta do rei João Sem Terra. E de lá para cá, foi regulamentado de várias formas em vários lugares do mundo. No nosso ordenamento jurídico, entrou pelas mãos de Dom Pedro e, dentro da codificação nacional, no Código Criminal do Império, já se mencionava o habeas corpus, o direito de transitar pelo território nacional. Na atualidade, o seu espectro se ampliou sobremaneira. e chegou, inclusive, a ser impetrado em períodos de exceção, no período da ditadura Vargas, depois, no período da ditadura militar. Foi utilizado por grandes colegas, grandes nomes da advocacia, e foi utilizado também até por pessoas não versadas em direito. Todavia, na atualidade, conforme veremos na nossa conversa, o seu alcance vem sofrendo alguns ataques. Devemos lembrar também que, com relação ao habeas corpus, ele, praticamente, serve para diversas formas de coação ilegal, desde que essas coações estejam inviabilizando, ou, pelo menos, cerceando, ou até mesmo ameaçando o direito de ambulatório, o direito de ir e vir. Tanto é assim, que, conforme falamos no início da nossa conversa, a sua impetração pode se dar perfeitamente por qualquer pessoa. Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro, inclusive analfabeto, arrogo. O analfabeto, ele pode impetrar uma ordem de habeas corpus, ele pode dizer, e a pessoa que é alfabetizada pode escrever esse habeas corpus. Então, é um instrumento fantástico da nossa democracia, conforme a gente diz. Existe uma exceção, que é a exceção relativa às punições disciplinares, muito comuns no mundo militar, nas Forças Armadas. O próprio artigo 647, e eu digo mais, os artigos 466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, também impedem a impetração de habeas corpus no caso de sanção disciplinar. Vou lhes dar um exemplo. É muito comum que determinadas atividades militares, quando praticadas de forma irregular, sejam punidas com cerceamento da liberdade. E esse cerceamento da liberdade não pode ser atacado por intermédio de habeas corpus, porque ele foi oriundo de uma punição disciplinar. Todavia, o que muitos doutrinadores talvez se esqueçam de mencionar, que o manejo do habeas corpus não é impedido em processos judiciais que tramitem na justiça militar, de forma alguma. É perfeitamente possível que um processo em curso na justiça militar federal ou estadual, no curso desse feito, ocorra um cerceamento, ocorra uma nulidade, ocorra uma ameaça ao direito de ir e vir daquele militar que esteja sendo processado, e é perfeitamente possível a impetração do habeas corpus. Só se veda a sua impetração em questões meramente administrativo-disciplinares, que estão previstas em regulamentos internos, como, por exemplo, o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Polícias Militares, aí sim. Mas em processos judiciais, onde houver uma autoridade coatura na justiça militar é perfeitamente possível a impetração. O artigo 648 elenca algumas hipóteses do cabimento do habeas corpus, como nós sabemos. A primeira dela é a ausência de justa causa. Toda vez que não houver motivo para instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, é possível, como se costuma dizer no linguajar jurídico, é possível trancar o andamento desse, tanto do inquérito policial, como o andamento da ação penal, por falta de justa causa. Muitas vezes, a celeuma da qual se trata não se reveste de tipicidade ou de anti-juridicidade, ou seja, não é crime. Então, não se deve tramitá-la no meio da justiça criminal. Então, é possível trancá-la. O excesso de prazo na formação da culpa. A pessoa que está presa mais tempo do que devia. Existe uma construção jurisprudencial antiga no Brasil de que o indivíduo não deve ficar preso por mais do que 81 dias. Esse número 81 nada mais é do que a somatória dos pequenos prazos desde o alto de prisão em flagrante até o final da instrução criminal. É óbvio que esse prazo não pode ser tarifado pontualmente. Há necessidade do julgador também verificar se foi cumprido o princípio da razoabilidade. Vou lhes dar um exemplo. Imaginem que um indivíduo tenha cometido um crime na cidade do litoral e foi preso. Foi preso preventivamente. Durante o curso do processo verifica-se que a vítima reside em outra comarca. Há testemunhas fora da terra que precisam ser intimadas por carta precatória. Enfim, o trâmite é muito mais complexo. É óbvio que um processo dessa natureza a instrução criminal deverá demorar muito mais. Portanto, 81 dias não podem ser considerados como prazo fatal para se colocar o indivíduo em liberdade. Todavia, também, o processo parado há muito tempo, sem movimentação, sem manifestação da acusação, não pode ensejar o cerceamento da liberdade do indivíduo por um tempo que ele nem o seu defensor tenham dado culpa. Então, é importante que quando se verifica o excesso de prazo na formação da culpa e se tratando de matéria atacável por habeas corpus, é fundamental que se observe essa razoabilidade. A prisão determinada por magistrado incompetente, sem dúvida alguma, isso gera um vício insanável e, por óbvio, deve haver a necessidade de pôr a pessoa em liberdade novamente. Quando houver cessado o motivo da prisão, muitas vezes, a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública e, no decorrer da instrução criminal, observa-se que essa ordem pública já não mais se vê tão ameaçada assim, o magistrado tem o dever de ofício de conceder a ordem de habeas corpus para colocar esse indivíduo em liberdade novamente. Quando o preso for impedido de prestar fiança no caso em que a lei autoriza, obviamente, se a lei autorizar a prestação da fiança, é necessário que o magistrado oferte isso àquele indivíduo que se encontra preso a fim de que ele possa afiançar a sua liberdade. Caso contrário, é possível a impetração do habeas corpus. Quando o processo for manifestamente nulo, essa hipótese, obviamente, dispensa maiores comentários, posto que a nulidade, como sabemos, principalmente em se tratando de nulidade absoluta, é vício insanável. Se é vício insanável, é fundamental que aquela pessoa que se encontra presa por conta daquele processo seja posta em liberdade. Eu me recordo de uma situação em que eu atuei onde houve um enxergo, houve uma falha, uma nulidade no que se refere à intimação do antigo advogado. ou seja, o indivíduo foi processado por homicídio qualificado, com duas qualificadoras, foi preso, foi condenado, resolveu apelar. Na ocasião, era defendido por uma colega, uma defensora conveniada, com a Defensoria Pública, uma advogada por intermédio do convênio que nós conhecemos. e essa senhora já com idade avançada na ocasião acabou, ao que tudo indica, falecendo, essa advogada. E o Tribunal de Justiça de São Paulo fez vista grossa, ouvidos moucos e realizou o julgamento sem intimar a defesa. E o indivíduo preso. Óbvio que houve a necessidade de soltar o indivíduo, se constituir um novo advogado, aprazar uma nova data para o julgamento dessa apelação, intimar, sob pena e cerceamento de defesa. Então, é óbvio que a nulidade é uma hipótese bastante cristalina em que é possível a impetração do habeas corpus. E, por óbvio, a última previsão aqui do artigo 648, que é a extinção da punibilidade. O artigo 107 do Código Penal traz as hipóteses da extinção da punibilidade e nós sabemos que extinta a punibilidade não é possível manter o indivíduo preso, até porque as prisões hoje, nós sabemos que nós temos as prisões cautelares, que hoje são praticamente duas, a prisão em flagrante que logo se transforma em prisão preventiva, considerando que, de acordo com as atuais regras do Código de Processo Penal, a criação das medidas cautelares alternativas à prisão, não se fala mais, nem se deve falar, em prisão preventiva por pronúncia ou por sentença condenatória recorrível, hoje inadmissíveis, malgrado ainda ocorram, já ocorreu este ano, já tive uma situação dessa natureza, mas a doutrina e a jurisprudência, a própria lei, a fonte primária do direito, já deixam claro que essas prisões não existam mais, de qualquer forma o habeas corpus sempre pode ser manejado. Voltando à questão democrática do habeas corpus, é sempre bom falar um pouco da natureza jurídica, o que é o habeas corpus? Uns falam, ah, é uma ação, sim, é uma ação mandamental de natureza constitucional, o habeas corpus é uma ação mandamental de natureza constitucional, porque na sua decisão, maiormente quando se trata de concessão da ordem, na sua decisão contém um comando, contém uma ordem que deve ser cumprida sob pena da prática do crime de desobediência, seja lá quem for. Desde sempre os regramentos do habeas corpus foram muito cuidadosos no que se refere ao seu imediato cumprimento. Eu atuei no Tribunal de Justiça como assessor jurídico. Tive a satisfação de assessorar dois grandes desembargadores, cada um em um determinado tempo, durante os oito primeiros anos, o eminente desembargador Dr. René Recupero, hoje na 13ª Câmara Criminal, e depois, por mais sete anos, o eminente desembargador Dr. João Luiz Morengue, da 12ª Câmara Criminal, atualmente, ambos, com a graça de Deus, com saúde, atuando. E aprendi muito do lado de lá do balcão e verifiquei a necessidade de se manejar administrativamente ali as impetrações de habeas corpus com celeridade. Um dia a mais de prisão para um indivíduo que não deve estar preso custa muito caro em todos os sentidos, em dinheiro, em saúde, em saúde mental, em sofrimento, em injustiça, é muito caro. Demorar para soltar alguém é algo altamente prejudicial. E isso eu vos concito a lembrar os colegas, os acadêmicos que logo estarão na lide da advocacia no dia a dia, nunca tirem isso de suas mentes, de seus corações. É fundamental. Um dia a mais. Ah, não, o alvará de soltura saiu hoje, vamos cumprir amanhã. Não, vai cumprir hoje. Ah, são 23 horas. Não importa. Requisite força policial. Vá cumprir. É uma ordem judicial. É fundamental que seja cumprida. Então, a natureza jurídica do habeas corpus é uma ação, sem dúvida ele é uma ação, principalmente quando a sua impetração é originária. Ele surge de um cerceamento da liberdade, de um cerceamento do direito de ambulatório, do direito de ir e vir. Ele é um recurso toda vez que ele for impetrado quando o seu objetivo é atacar uma decisão, uma decisão que decretou ilegalmente uma prisão, por exemplo. e a forma que eu particularmente reputo bastante colorida do habeas corpus é que ele se reveste também de ser uma medida judicial, ou seja, ele pode ser concedido de ofício. É muito bonito no processo penal a atuação do magistrado comprometido com sua judicatura, comprometido com seu mistério, de verificar independentemente da acusação ou da defesa, de verificar uma irregularidade, de verificar uma coação ilegal e exponte própria, ou seja, de ofício tomar a decisão de soltar o indivíduo que está injustamente preso. Eu tive a grata satisfação quando assessorava o eminente desembargador doutor René Ricúpero, tive imensa satisfação de uma determinada ocasião um indivíduo que estava sendo processado pelo crime de roubo. Ele, muito cuidadoso, muito rigoroso no estudo dos processos, observou uma irregularidade, mas a sessão de julgamento desse habeas corpus estava aprazada para dali a um mês ainda, demoraria. E ele, inclusive, valendo-se de uma disposição regimental do então Tribunal de Alçada Criminal, ele determinou a soltura, o Tribunal de Alçada Criminal já naqueles tempos já não tinha o quadro de funcionários que se esperava e logo não tinha oficial de justiça e ele me nomeou como oficial de justiça a DOC e eu fui, na época, foi no Carandiru, eu fui lá e soltei o indivíduo. Quer dizer, eu já tinha semente no coração de advogado, foi uma satisfação muito grande soltá-lo, independentemente, porque vejam, é muito satisfatório conseguir tirar uma pessoa de uma situação de injustiça, é óbvio que os colegas que atuam na área tributária, na área cível, na área trabalhista, sem dúvida, tem lá os seus prazeres, os seus contentamentos, as suas satisfações, mas eu lhes peço vênia para dizer que a satisfação de ver uma pena reduzida, de ver um indivíduo solto quando preso injustamente, é algo que nos faz sorrir independentemente do reconhecimento alheio. É muito bom poder trazer essa satisfação de ver uma injustiça corrigida. Eu digo isso, não que a nossa injustiça, quando ocorra na área criminal, seja mais valiosa do que nas demais áreas do direito, mas é porque ela é palpável, ela é física, ela diz respeito ao corpo, então ela é mais visível. É óbvio que um tributo mal cobrado, quando corrigido também, quando uma injustiça contratual, uma injustiça trabalhista, quando se vê corrigida, eu tenho certeza absoluta que os colegas sentem uma satisfação imensa em corrigi-la. Mas é que no crime é algo até mais grotesco, eu diria, ele é mais palpável, ele é mais humano, então acaba sendo mais sensível. E quando a gente observa que um magistrado tem essa sensibilidade, que é um indivíduo vocacionado, que é um indivíduo que se inclina e se debruça com afinco ao estudo dos processos, e eu vos digo porque estive lá por 15 anos, conforme diz, é uma tarefa em glória, eu mesmo levava processos para casa para auxiliar no julgamento, a elaboração dos votos é realmente bastante, é satisfatório não tão como a advocacia, eu posso lhes dizer. Tanto que abandonei a segurança do serviço público para retornar à advocacia privada. A satisfação pessoal, muitos não entendem, poxa, mas você era um funcionário, não, mas a satisfação da defesa maiormente para mim na defesa criminal é algo que me encanta e que me apaixona. Superada a questão da natureza jurídica, nós já havíamos falado da legitimidade da impetração e agora já passando uma, tendo passado uma vista de olhos aí, longe de querer transformar essa nossa conversa numa aula, obviamente, tenho certeza absoluta que até o presente momento estou aqui como se diz popularmente chovendo no molhado porque vossas excelências conhecem bem o habeas corpus, as possibilidades de impetração e tudo, mas eu fiz esse rápido passeio sobre as características do habeas corpus exatamente para chegar nesse ponto nevrálgico que é algo que me toca especialmente, não só porque atuo na advocacia e sofro com essas divergências jurisprudenciais, essas alterações que estão se procedendo agora, mas também como professor porque me vejo no dever de ofício de informar ao meu aluno o que está ocorrendo e dizer a ele que daqui a pouco ele vai ter que enfrentar essas feras que estão aí fora e vai ter que enfrentar de cabeça erguida. E aí eu posso falar das decisões que são possíveis dentro do habeas corpus. A concessão da ordem quando se concede o pedido formulado para que se liberte a pessoa injustamente presa, a denegação da ordem que é exatamente o contrário ou seja o órgão julgador não entende que há uma coação que impeça o exercício do direito de ambulatório e o julgamento prejudicado que é o julgamento prejudicado de acordo com o artigo 659 do código do processo penal o julgamento do habeas corpus se vê prejudicado quando aquilo que se pleiteia quando chega na mão daquele que pode decidir já foi obtido por exemplo formulo o pedido de liberdade provisória em favor de alguém que está preso em decorrência de um processo penal meu pedido é negado automaticamente reúno a documentação instruo um pedido de habeas corpus para o grau superior para o tribunal e antes do tribunal apreciar o meu pedido eu formulo um pedido de reconsideração para o juízo de primeiro grau e o juízo de primeiro grau resolve reconsiderar e concede a liberdade provisória obviamente quando esse habeas corpus chegar na instância superior e a instância superior for informada que a ordem que o indivíduo já se encontra em liberdade o julgamento é tido como prejudicado agora o ponto que nos toca muito mais especialmente é o julgamento que inclusive faz parte da fase da prelibação do habeas corpus que é o não conhecimento do pedido o não conhecimento do pedido ocorre quando a impetração é o instrumento inadequado ocorre quando a impetração está mal formulada ocorre quando existem recursos de outra natureza que podem ser impetrados inclusive esta gloriosa casa nossa a ordem dos advogados do Brasil certamente professor Zakimi doutor Wagner vão se lembrar dessa oportunidade em exames da OAB teve uma certa dificuldade de lidar com essa questão do habeas corpus porque há alguns anos era muito comum que na segunda fase do exame da ordem as peças recaíssem em habeas corpus eu me recordo quando prestei meu exame aliás eu prestei meu exame foi o último que teve o exame oral outro dia em 1995 e eu me recordo perfeitamente que todo mundo falava não na dúvida impetrem o habeas corpus a ordem dos advogados do Brasil muito atenta a isso falou não não podemos então quando for apelação precisa ser apelação quando for recurso sentido estrito precisa ser recurso sentido estrito quando for carta testemunhável carta testemunhável na época havia protesto por novo júri cada recurso o habeas corpus não podia ser usado como uma panaceia que curava qualquer um dos males era necessário que o habeas corpus fosse impetrado de acordo com com o motivo para o qual fora criado e o problema era o seguinte o problema é que a OAB criou essa regra para as provas da OAB e os alunos que se viam reprovados os alunos melhor dizendo os bachareis que se viam reprovados eles ingressavam com recurso administrativo e mostravam para a banca examinadora que os tribunais do Brasil inteiro aceitavam o habeas corpus quase como uma panaceia para todos os males e a OAB não teve alternativa se não inclusive considerar e eu me recordo não tão distante uma determinada ocasião doutor Wagner na segunda fase do exame da ordem houve o enunciado e entre parênteses no final dizia não se aceitará habeas corpus porque era já um aviso olha qualquer coisa menos o habeas corpus porque causou uma celema muito grande é óbvio meus caros o habeas corpus ele é efetivamente um coringa sem sombra de dúvidas ele serve para diversas situações e eu compreendo perfeitamente que o habeas corpus também deva ter a sua limitação que ele não deva ser usado como remédio para todos os males todavia no dia a dia da lide da advocacia é delicado atuar dessa forma em todas as circunstâncias nós sabemos que na área penal nós temos uma diversidade fática muito grande e situações há vou lhes dar um exemplo que vivo diariamente atuo muito na área da execução criminal em sede de execução criminal como os senhores bem sabem é perfeitamente possível pleitear os benefícios que a lei 7.210 de 1984 a lei de execução penal ela concede aos sentenciados então a progressão de regime o livramento condicional a saída temporária comutação de pena e aí qual que é a sistemática a sistemática é a seguinte o advogado constituído ou mesmo o defensor público ele vai formula o seu pedido dirigindo a vara das execuções criminais as varas das execuções criminais do Brasil hoje estão assoberbadíssimas eu costumo dizer para os meus clientes e até para os meus alunos o seguinte o processo é um rio ele corre lento ou rápido ele corre a execução é um lago porque lá para tudo então um pedido para ser apreciado numa vara de execução criminal demora demais e agora eu saio na defesa dos servidores e na defesa dos magistrados o volume é imenso é imenso não é possível que o poder executivo construa 10, 15 presídios na mesma região e aí o judiciário põe uma vara é óbvio que todos os sentenciados daquele sistema nós temos um exemplo aqui em Guarulhos nós temos José Parada Neto nós temos penitenciária Adriano Marreiro nós temos um complexo de presídios de uma vara com dois juízes e um promotor é óbvio que qualquer pedido formulado lá não dura menos de seis meses para ser apreciado e aí o que ocorre eu vejo uma injustiça eu vejo malgrado não possa debitar a culpa àquele magistrado àquele órgão ministerial àqueles servidores de uma forma ou de outra o meu cliente está no regime inadequado na regência carcerária inadequada eu formulei um pedido de progressão de regime para isso eu preciso de apenas dois requisitos um requisito de ordem subjetiva que é o lapso temporal e um requisito de ordem objetiva que é o bom comportamento carcerário atestado pela autoridade penitenciária por intermédio de um documento chamado boletim informativo que a gente requer no próprio estabelecimento prisional eu comprovei esses dois requisitos a rigor eu não precisaria nem de uma pessoa até um próprio software poderia fazer isso porque são dois requisitos atendidos os dois não há razão para manter o indivíduo no regime mais gravoso e aí eu ouço do serventuário diretor doutor o seu pedido vai ser apreciado daqui a seis meses eu falo mas minha senhora hoje esse sentenciado tem condição de progredir para o regime semiaberto ah mas tem mais de 12 mil processos na fila o que que eu como advogado comprometido com os interesses do meu cliente e com a realização da justiça o que que eu vou fazer a lei de execução penal a lei 7.210 de 1984 no seu artigo 197 ela determina que eu agrave é o chamado agravo em execução um agravo em execução tirado no tribunal de justiça ele demora quatro meses informações oficiais tidas por pessoas próximas minhas no tribunal de justiça de São Paulo são quatro meses para ser apreciado bom o que que eu escolho seis ou quatro não nenhum e nem outro eu vou impetrar uma ordem de habeas corpus porque é constrangimento ilegal essa demora é constrangimento ilegal muitos julgados repelem isso dizendo que existe recurso próprio dizendo que existe a via própria inclusive uma frase que eles gostam muito doutor Wagner é a via inadequada o habeas corpus é a via inadequada sim do ponto de vista formal legal é inadequada mas e o excesso de tempo do paciente sentenciado preso no regime mais gravoso porque vejam meus queridos amigos na atualidade o problema não é nem o regime fechado para o semiaberto até porque não há vaga no semiaberto então ele nunca vai é só de mentirinha vamos brincar assim ele só agora está no semiaberto mas ele continua na mesma unidade prisional é que no regime semiaberto ele tem direito a saída temporária até 5 saídas por ano desde que tenham um prazo de 45 dias de distância de um ou outro então agora estamos agora no final do ano época de natal óbvio o indivíduo acabou de ser promovido se ele está prestes a ser promovido para o regime semiaberto ele já teria ao menos em teste direito a passar o natal com seus familiares e ele já tem ele tem bom comportamento ele já cumpriu o lapso temporal dele por que? ah vou esperar 6 meses então ele só vai sair o que? vai sair no dia dos pais o ano que vem no dia das mães então é uma situação bastante complexa demanda a impetração do habeas corpus aí nós temos dois gigantes o gigante do pragmatismo legislativo o apego a letra da lei que diz que a lei de execução penal prevê um recurso específico para isso e de outro lado a realização da justiça quer dizer se eu cumprir a lei eu não realizo a justiça o que é preferível? eu prefiro realizar a justiça óbvio com todo respeito às opiniões divergentes sem dúvida nenhuma um outro problema que vem surgindo que tem surgido nos tribunais superiores e agora sim eu passo para a questão da controvérsia sobre isso não foram e não são poucos os casos em que o defensor de que o impetrante do habeas corpus ele bate na porta da primeira instância recebe uma negativa sobe para a segunda instância idem chega no superior tribunal de justiça ebdem e assim vai até chegar no supremo tribunal federal sempre foi comum impetra-se formula-se um pedido de liberdade na primeira instância ele é negado impetra-se uma ordem de habeas corpus na segunda instância ela é negada impetra-se no STJ ela é negada e assim vai hoje há um entendimento da primeira turma do a primeira turma julgadora do supremo tribunal federal inclusive eu trouxe aqui alguns os dados desses habeas corpus inclusive eu destaquei aqui da relatoria do ministro Marco Aurélio o habeas corpus número 109956 do Paraná 109956 do Paraná a relatoria do ministro Marco Aurélio julgado 11 de setembro aliás 11 de setembro é uma data sugestiva 11 de setembro de 2012 onde ele diz o seguinte aspas o caráter substitutivo do habeas corpus escamoteia o instituto racional aliás escamoteia o instituto recursal e burla o preceito constitucional na medida em que inviabiliza o manejo de outros recursos o que ele quis dizer com isso ora se a lei prevê outros recursos por que eu vou aceitar o habeas corpus e sob esse fundamento não conhece do pedido não conhece da impetração ocorre meus caros sem dúvida nenhuma o artigo 102 inciso 2 a linha A da constituição federal ao lado do artigo 105 inciso 2 a linha A 102 voltado ao STF o 105 voltado ao STJ é óbvio que lá estão presentes os regulamentos as possibilidades do recurso de habeas corpus do recurso ordinário constitucional carinhosamente chamada por nós de rock existe essa possibilidade então o que que os tribunais querem o que que os tribunais superiores ah digo mais citei aqui um aresto do eminente ministro Marco Aurélio também tem um outro que vai mais a fundo que é o HC 104 045 do Rio de Janeiro também da primeira turma relatora Rosa Weber julgado dia 6 do 9 de 2012 e o e do STJ o HC 24 245 731 do Mato Grosso do Sul da quinta turma o eminente ministro da relatoria do eminente ministro Jorge Mussi julgado no dia 24 de setembro de 2012 todos eles no mesmo sentido dizendo que quando houver recurso cabível se for possível recorrer ordinariamente os chamados ROs se for possível recorrer ordinariamente eu não conheço da impetração do habeas corpus pois bem parece-nos num primeiro momento que esses julgadores estão seguindo a lei malgrado talvez um pouco pragmáticos um pouco legalistas esquecendo-se um pouco mais da justiça se apegando à lei tudo bem só que tem um detalhe nós não podemos nos esquecer que o habeas corpus como já disse aqui por mais de uma vez o habeas corpus se caracteriza como instrumento da democracia como instrumento da democracia em todo o arcabouço jurídico pátrio é o único instrumento que pode ser manejado por quem não possui capacidade postulatória ou seja por quem não é advogado regularmente inscrito nos quadros da ordem dos advogados do Brasil lógico que nós advogados por uma questão natural temos formação aprimorada para impetrar esse instrumento é muito óbvio também que uma pessoa não versada em direito muito provavelmente não não consiga expor a situação de fato e de direito que deve ser exposta numa impetração dessa mas retirar isso da sociedade olha que quem fala isso é um advogado poderia até ter um discurso diverso em decorrência de reserva de mercado mas não antes de qualquer coisa a justiça a liberdade está acima disso tudo então o habeas corpus como sendo instrumento de liberdade ele não pode ser agora uso eu o adjetivo o adjetivo não o verbo no passado escamoteado ele não pode ser colocado no segundo plano aí os senhores poderiam falar mas por que segundo plano sim imaginem os senhores que eu seja uma pessoa leiga não sou advogado eventualmente uma pessoa da minha relação foi presa eu faço uma carta e chamo essa carta de habeas corpus e o juiz vê essa carta ele nega o que que eu faria vou pesquisar hoje vivemos a sociedade da informação não é difícil de encontrar vou pesquisar escrevo outra carta para o desembargador o desembargador nega pede informações aquele trâmite normal nega aí eu escrevo outra carta veja eu sou um cidadão comum eu tenho direito de impetrar habeas corpus em meu favor muitos sentenciados fazem isso os senhores sabem eu tenho direito de impetrar o habeas corpus em meu favor e tenho direito de impetrar em favor de terceiro aí eu escrevo uma carta para o ministro do STJ muitos presos escrevem e eu vou lhes dizer os tribunais superiores são mais céleres na resposta a esses pedidos do que o próprio tribunal bandeirante pois bem e vou até o Supremo Tribunal Federal se preciso for com essa carta que será recebida lá como habeas corpus de acordo agora de acordo com esse entendimento que surgiu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que não se pode aceitar habeas corpus originários se houver possibilidade de recorrer do anterior eu cerceio a atuação do cidadão a uma única vez porque voltemos no exemplo em que eu seja um mero cidadão e não sou advogado fiz a carta o juiz indeferiu não posso fazer mais nada preciso de um advogado porque agora para recorrer para impetrar o habeas corpus qualquer pessoa pode ser mas para para recorrer do habeas corpus para recorrer por meio de recurso ordinário eu preciso de um advogado então eu cerceio esse eu cerceio o espectro de alcance da medida do instrumento eu tiro liberdade de um instrumento que busca liberdade eu tiro democracia de uma arma poderosa incerta na constituição federal ali no artigo 5º inciso 68 eu tiro da cidadania um instrumento aí pergunta-se por que até então o supremo tribunal federal e o superior tribunal de justiça vinham julgando os habeas corpus originários que lá chegavam será que o objetivo é reduzir o número de recursos sim não tenho vergonha de dizer não tenho nenhum prurido em dizer que sim o objetivo primaz dos tribunais superiores todas as alterações que acontecem a lei 8.038 que trata dos recursos aos tribunais superiores ela é clara os prazos são reduzidos existe a necessidade do pré-questionamento no STJ existe a necessidade do pré-questionamento e da repercussão geral no STF quer dizer como se diria de uma forma mais popular o funil vai ficando cada vez mais estreito sem dúvida eu avalio que os tribunais superiores o próprio pretório excelso deva realmente julgar aquilo para o qual foi constituído matéria constitucional o supremo tribunal federal defensor da constituição federal e o superior tribunal de justiça que é o guardião da lei federal sem dúvida alguma agora no que se refere a impetração de habeas corpus data máxima vênia eu avalio que essas decisões tem cerceado a possibilidade de se buscar a liberdade há muitos casos em que um mero exame dos autos poderia ser o suficiente para a concessão da ordem e com isso os tribunais o superior tribunal de justiça e o supremo tribunal federal acabam criando mais obstáculos vejam eu particularmente na condição de advogado e até de professor não tenho nada contra a criação de obstáculos legais necessários para se galgar instâncias superiores as últimas instâncias em todos os países do mundo existem pré-requisitos a serem cumpridos para que as causas cheguem à suprema corte todavia especialmente no caso do habeas corpus eu penso de forma divergente à medida em que é o único instrumento em que o cidadão pode pedir alguma coisa ao judiciário sem precisar de alguém que tenha capacidade postulatória ou seja sem necessidade de alguém que tenha que seja advogado e mais isso faz com que mais injustiças ocorram pois eu preciso sempre saber se a pessoa está presa de forma ilegal e preciso sempre de alguém que me auxilie eu cidadão de alguém que me auxilie isso dificulta constituir advogado privado hoje é um luxo poucos podem pagar por mais que os honorários estejam por muitos aí popularizados é difícil nem todos tem condições de custear os honorários de um advogado nem a tabela da OAB que é a tabela que a ordem nos orienta de outro lado as defensorias públicas recém criadas ainda não conseguem com seu efetivo atender a demanda é muito difícil que um defensor público consiga dar conta de todos os casos então nós vemos que a sociedade ainda se encontra em defesa a sociedade ainda se encontra carente também fora todas as outras carências ela ainda se encontra carente dessa pessoa desse profissional é óbvio que a defesa em juízo é óbvio que a possibilidade de interposição de recursos o cuidado deve ser sempre realizado por quem conheça por quem tem a formação técnica mas nós e esse é um ponto de vista meu obviamente nós devemos deixar uma fresta pelo menos um instrumento para que a sociedade possa lançar mão dele eu não tenho dinheiro para pagar advogado eu não tenho eu não tenho defensor público na minha cidade eu não tenho mas eu ainda posso fazer uma carta ao juiz e chamar isso de habeas corpus e se ele não me atender eu vou ao tribunal e se ele não me atender eu vou ao superior tribunal o dinheiro do selo eu ainda tenho ainda dá para colocar no correio não dá para mandar sedex mas dá para colocar carta comum um dia vai chegar em Brasília o meu pedido meu filho está preso ele não tem advogado não tem defensor público eu não posso pagar advogado então é necessário deixar essa fresta de luz de democracia para a sociedade se valer disso principalmente para aquele indivíduo que vive em condições de miserabilidade pelo menos ele de qualquer lugar desse país não sou contra torno a dizer não sou contra aos obstáculos aos pré-requisitos para que os feitos cheguem aos tribunais superiores mas o habeas corpus não é sagrado e ele não é sagrado porque ele é sagrado ele é sagrado porque ele é o único instrumento que o pobre tem o pobre na acepção mais gramatical possível querem regulamentar o recurso em sentido estrito a apelação a necessidade do pré-questionamento no supremo tribunal federal também da repercussão geral ótimo os advogados são técnicos e eles é que se aprimorem para recorrer cada vez melhor tem o filtro do juízo de prelibação do tribunal estadual estadual ou federal o tribunal estadual ou regional para que o recurso o recurso ordinário o recurso especial o recurso extraordinário suba sem dúvida todos esses todos esses obstáculos devem existir mas o habeas corpus não exatamente por isso porque ele é a marca ele é a eu vou mais além ele é a cicatriz da nossa democracia e tolher esse tipo de direito na minha visão é diminuir o Brasil diminuir o nosso país já tão desigual já tão sofrido diminuir e retirar-lhe democracia por conta disso em conversa com o meu querido amigo professor doutor Alexander Zakimi que me propôs a palestra eu resolvi vir ter essa conversa com vocês exatamente para que nós possamos levar esse tema adiante eu digo a vocês eu mesmo já fui vítima disso impetrei uma ordem de habeas corpus aqui no tribunal em São Paulo isso foi um ano retrasado é logo que surgiu eu na ocasião não tinha foi logo em 2012 foi logo depois dessas decisões aqui eu ainda por uma questão olha como são as coisas por uma questão de desatualização de uns 20 dias de jurisprudência eu impetrei uma ordem de habeas corpus no STJ e tomei um não conhecimento tomei um não conhecimento e e aí me a eminente ministra ela me lançou diversos julgados porque ela não não iria conhecer da minha impetração fiquei extremamente chateado formulei o pedido de novo foi negado de novo impetrei o habeas corpus de novo porque eu já tinha obviamente nessa época eu já tinha perdido o prazo então tive que recomeçar impetrei um novo habeas corpus foi negado minto não quando eu impetrei era uma questão de justiça federal quando eu impetrei no tribunal regional federal a ordem foi concedida aí não precisei retornar o STJ mas não gostei assim como nós não gostamos se de um lado gostamos muito de ter decisões favoráveis também não gostamos de ter decisões desfavoráveis mas é elementar da carreira é óbvio o advogado nem sempre consegue aquilo que pleiteia em juízo mas eu fiquei muito desapontado por conta dessa justificativa dizendo que havia recurso próprio dizendo que eu deveria ter recorrido do habeas corpus ao invés de ter impetrado um novo tirando a questão formal formal e legal não há menor diferença não há a menor diferença é só uma questão prevista em lei não há porque de qualquer maneira é um pedido o tanto que eu copiei e colei porque o pedido era o mesmo só chamei a via por outro nome impetrei um habeas corpus ao invés de recorrer do outro eu inclusive havia instruído o anterior com peça eu havia instruído o meu pedido com peças do anterior até a instrução para que a ministra pudesse apreciar ela tinha todo o material lá mas por uma questão pragmática legal houve por bem obviamente respeitei acatei mas houve por bem não conhecer do pedido há outras situações também de não conhecimento do pedido quando pleiteia-se que a justiça tome uma decisão em que ela ainda não se manifestou ou seja demora é bastante possível impetrar um habeas corpus quando na primeira instância por algum motivo o processo não tem andamento e o paciente se encontra preso então meus caros é por essas e outras que eu resolvi aqui roubar-lhes um pouco dessa manhã desse sábado agora para plantar pelo menos nos amigos aí esse pensamento fiquem atentos porque muitas vezes os nossos pedidos não sobem ou por capricho ou por pragmatismo ou por legalismo e precisamos contornar essa situação e e nos insurgir contra essas manifestações às vezes burocráticas que não levam que se de um lado tem a aparência de cumprir a lei ou melhor até cumprem a lei de outro lado cumprem a lei sem realizar a justiça e na minha modesta avaliação entendo que mais vale cumprir a justiça do que efetivamente cumprir mais vale realizar a justiça do que efetivamente cumprir a lei maiormente quando o cumprimento dessa lei vai de encontro ou seja se choca com a realização da justiça muito obrigado e aí e aí Obrigado.